E aí galera Vou postar pra vocês mais um Cleomod bacana aqui Agora o Building Efeitos de perto Eu postei anteriormente a este vídeo o Building Efeitos de longe Onde dava aquele zoom Na câmera aí da imagem do jogo Esse daqui eu editei Pra me utilizar com os meus carros fodásticos aqui Que eu gostaria de ver eles tudo de perto Então eu acabei editando A câmera vai ficar bem mais perto de tudo Até do personagem O veículo, vou colocar a câmera de longe Essa é a visão de longe Bem diferente do Do outro Building Efeitos lá de longe Que a câmera de longe deixa bem mais perto A média distância Que parece a câmera de perto original do jogo E a câmera de perto Que chega bem em cima do veículo Não coloquei muito perto pra não atrapalhar também Mas aqui já está bacana Bem legal Essa câmera de perto do veículo E do personagem também De perto Longe Pra quem tem um jogo Em alta definição Aí é muito bom Esse pack aqui Que tem uns veículos bacana Esse Cleomod Quer dizer A câmera fica bem de perto Você consegue ver tudo E é isso aí Galera Beleza? Olha aí A traseira do bicho Do A traseira O O O O Música 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 Música